Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal. E como vocês repararam, eu estou na piscina. Então, hoje eu vou fazer um vídeo de manobras na piscina. Eu vou fazer 10 manobras na piscina. Então, eu vou começar com a primeira manobra que está muito famosa, que é a manobra que é a balaneira. Então, eu vou começar. Bom, eu já fiz a balaneira e agora eu vou mostrar um pulo, que é muito legal. Então, eu vou deixar aqui o meu óculos. Agora, eu vou colocar aí. Então, o pulo que eu vou mostrar agora é o pulo de girada. Esse é o pulo de girada. Então, galera, agora eu vou fazer o pulo bananeira, que eu acabei de inventar, que a gente pula e faz a bananeira direto. Então, olha, não vai ficar muito bem, porque é bem difícil fazer ela certinha. Mas, então, fiquem aí com esse pulo. Então, agora eu vou mostrar outra manobra. Então, agora eu vou fazer o pulo da bola, que eu tenho que tentar pular ali na bola. Calma, ela está olhando demais, então meu pai vai ali arrumar. Então, agora eu vou pular na bola. Um, dois, três e... Então, gente, eu fiz uma coisinha errada aqui. Não era dez, tá? Era seis. Então, vamos para o quinto pulo. Então, agora eu vou fazer o pulo de cabeça, que não é muito um pulo, né? Mas, eu vou ter que pular. Aí, eu vou ter que ir com essa cabeça na piscina e eu vou andar até ali, voltar. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Já! Gente, agora eu vou fazer... Eu vou... Eu vou fazer assim. Aí, eu vou escorregar aqui e eu vou mergulhar. Então, já. Então, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Tchau!